E fala galera, beleza? Hoje nós estamos mais em um vídeo E no vídeo de hoje estamos aqui no Jogo do Uso O Super Bad Adventure para mais um vídeo E hoje estamos aqui na colmeia que muita gente me pediu Davi, faz o parkour gigante na colmeia Hoje eu já estou aqui, a produção preparou um parkour muito louco pra me passar Só que o problema é que... Olha isso galera, não tem chão A colmeia bugou tudo Vocês verem aqui, cadê a colmeia? Só tem a parte de dentro da colmeia Bugou, foi e é tudo Então já deixe seu like, se inscreva no canal e vamos começar E esse chão aqui não existe, é só uma ilusão Se a gente cair, aí a gente vai cair infinitamente Então galera, vamos lá nesse parkour pra ver se ele está muito difícil A produção diz que a gente teria que começar em cima desse gato Já que não tem chão Então vamos iniciar Tá, tô indo bem por enquanto É o campo das ovelhas Eita, agora é trampolim Ah, trampolim Tem que tomar cuidado Porque se cair, você sabe, a gente vai cair infinitamente Tem muita coisa ainda, só tem uma colmeia Que é a de cima, não tem a de baixo A de baixo explodiu, sei lá o que aconteceu Vocês podem ver, o interior da colmeia está lá Só que está bugada e ela está aqui em cima Olha isso Tá, agora vamos lá Aí, uma parte fina aqui Se eu dar barrigada, aí eu já vou É, é melhor não dar Eu acho que a produção fez alguma coisa pra gente não conseguir dar barrigada Já estamos alto Agora pula Não Ah, pula, pula Olha aí galera Graças a Deus galera Quase que eu caio Mas, ainda bem que eu consegui dar o pulo no gato Tá, porque aqui não tem chão Se eu cair, é, já era Tá, agora eu vou tomar mais cuidado Dessa vez eu vou, pulo, eu vou ter que tomar mais cuidado Calma Calma Vamos ver sempre os próximos passos que a gente tem que dar Tá, calmou Aê Calma Calma Super barrigada Aí, cheguei E é muito importante galera Vocês deixarem o like nesses vídeos Porque a produção passa horas, horas fazendo esses desafios Às vezes dá errado Tem que iniciar tudo de novo Então é muito importante vocês deixarem o like Tá, agora vamos e deixar os likes pra nos ajudar E quem não se inscreveu, escreva-se Tá, agora pulei Aê galera, finalmente consegui sobreviver Sempre é difícil pular nessas raposas É porque elas são muito finas e pequenas Olha lá galera, é o início da comea quando a gente entra Mas, só que tá bugado, é assim que fica No final a gente vai lá pra gente dar uma olhada Tá, agora vamos pular na próxima raposa E pronto Não, não, não Ufa Essas raposas são tão travessas e elas ficam se chacoalhando Como que eu vou conseguir passar? O jeito que tem é a gente pendurar nelas Tá, agora nessa bicuda aqui eu vou ter que tomar bastante cuidado Então vamos subindo E não podemos cair porque esse não vai No início ali galera, quase a gente se dá mal Só que eu tive sorte e grudei no gato É, mas ainda bem né Ah, vamos pular isso aqui Isso aqui tá muito perto Vai Ah, o que? É trollagem? Ah produção Não Olha galera, eu tive que voltar voando aqui mais do zero Porque eu caí lá embaixo né E agora produção, acelera o vídeo aí pra não ficar muito grande Aê galera, chegamos Já estou quase chegando ali galera Infelizmente a gente caiu né galera Com aquela trollagem da produção Eu achei estranho porque estava perto Mas mesmo assim eu não desconfiei É, mas agora vamos lá pra barraca É, eu não vou arriscar de pular lá na cabeça Oxi, calma aí É uma barraquinha Calma, dá barrigada Preciso de uma forte Aê Não, 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 não Ah não galera Seis horas e meia depois Depois de um tempinho galera Voltei aqui, fiz tudo de novo Não, 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 não De novo não Uma eternidade depois Aqui na colmeia tem umas ilusões de ópticas Tipo, a barraquinha está muito perto Mas ela, mas ela pro nosso, parece que ela está muito longe Parece que ela está muito longe Mas olha, não parecia que ela era grande Mas olha o tamanzinho Olha isso aqui Isso aqui são tipos de ilusões da própria colmeia Ó, já passamos Demorei um pouco na parte daquelas barraquinhas Mas voltamos Tá, agora vamos ver pra onde a gente vai pular, né E não se esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal Ah, o gato Vamos pular ali Na pedra Em um, dois, três Ah, aí, consegui Ô senhor gato, o que você está fazendo aqui? É, ele não sabe falar Esse aqui é o gato guardião Da chave de ouro Mas eu não sei pra que serve essa chave Eu não sei se é uma chave ou é aqueles apitos de apitar pra animais Qual é o próximo passo? É Meu Deus, gatos gigantes Tá, é melhor a gente subir nele aqui Tá, pronto, subi Ah, plataformas da colmeia, né Que não pode faltar Aqui está fácil Então, pulei Agora, olha, olha Estamos pertinho da colmeia gigante de cima Agora, pulei Não Galera, eu caí Mas não Cai tudo Depois de muito tempo, voltei Tá, agora eu vou prestar atenção Que tem que dar dois pulos Ah, tem que dar barrigada Ufa Quase que nós cai Quase Tá Agora eu vou ter que dar barrigada? Não Não precisa aqui Eu acho que barrigada é só quando dá um... Olha, galera Eu tô achando isso aqui bem estranho Que a produção deixou isso bem pertinho Será que é alguma trollagem? Por via das dúvidas Eu vou pular lá na frente Aê Eu não sei se tem algum lugar falso ali não Mas eu não vou voltar lá pra testar não Tá, agora vamos pular Aê Aê, consegui Eita Gatos gigantes Olha o tamanho desses gatos Os gatos que vocês tanto adoram Tá Mas são muito fofos Tá Calma Aê Aê, galera Chegamos Deixe seu like aí, galera Porque tá dando muito trabalho Aê Cheguei Olha o tamanho do bicho Tá Vamos passar Vamos lá, galera Vamos passar O bicho fica mexendo a cabeça Tentando derrubar a gente Calma Então Vamos passando Aê Consegui Calma O que que é Tem tipo alguma coisa invisível aqui Eu acho que a produção colocou alguma coisa invisível pra derrubar a gente Ou é um obstáculo que tem no gato Que aí quando ele levantar a cabeça Vai criar essa parede invisível, sei lá o que Esse aqui tá um pouco mais longe Pulei Aê Não Ufa Quase 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 Olha a altura que a gente está Não dá nem pra ver as coisas Calma Barrigada Aê Pulei no cabelinho dele O cabelo do bicho é muito liso Aí ele joga a gente Ele fica tentando derrubar a gente Vamos pular aqui Calma aí Aquela cabeça de Ed no meio do nada Produção Acha que vai me enrolar Dessa vez não Adeus Barrigada E barrigada Ufa Quase hein galera Que caímos Olha lá o gatão E lá embaixo Os obstáculos E deixa o like e se inscreva no canal Tá Vamos passando Vou dar esse pulo aqui Esse Esse dash Calma Aê Pronto Cheguei Uma cama Tá pertinho Está fácil Tá É só pular Olhando Temos que olhar direito Verificar É Pulei Tá Barrigada E Pular Ufa Conseguimos Meu Deus galera Parecia que era pertinho Mas é É longe Mas olha A distância que era É a ilusão De ótica Da colmeia Nunca confie Na ilusão De ótica Da colmeia Tá Vamos passando Isso aqui parece Que vai demorar Chegando dia Terceiro dia Nada ainda Meu Deus Não Vamos continuar Eu não desisto Tá demorando esse aqui Hein Acelera aí produção Já estou vendo alguma coisa Calma Vamos lá Calma Tô chegando Calma Calma Vamos olhar aqui Meu Deus Chega Estou ficando tonto Calma aí Vou sair dessa pontinha aqui Antes que eu caia Que você sabe Que sempre Olha lá a colmeia Ufa Mas ali é a parte de dentro Vocês sabem Que sempre Quando o jogador Vai olhar Aí ele cai Quem tem medo De altura Aí Deixa nos comentários E eu tenho medo De altura Calma É Chegamos É Não tem nada Só tem uns gatos Fito antes Galera Esse aqui É a plataforma De cima Não ficou do jeito Que a gente queria Esse parkour Porque bugou O mapa Mas Mas se vocês quiserem A parte 2 A gente vai tentar Fazer de novo Deixa aqui nos comentários Se você quer A parte 2 Agora vamos descer lá Pra gente mostrar Pra vocês Aê Olha aqui galera A colmeia A colmeia bugou galera Só aparece a parte de dentro Tá vendo Olha aí galera O Baren Que é o nosso Não O irmão do Baren A colmeia bugou